O Estrela da Casa tá chegando aí. Gente, a Globo reaproveitou a casa do BBB para um novo reality show. O BBB 24 terminou após 100 dias de confinamento intenso entre os Brothers e Sisters, nessa última terça-feira, 16 de abril. Inclusive, a Globo já iniciou o processo de, entre aspas, desapego, para começar a pensar nas próximas produções. Principalmente o Estrela da Casa, que tem estreia marcada para setembro, no intuito de barrar o crescimento de A Fazenda nas noites de quinta-feira, que dá muita dor de cabeça para o Globo. Embora a Universidade Carioca tenha sido... Desculpa, tenha sido, não. Tenha tido uma rentabilidade financeira altíssima com a casa mais vigilada do Brasil, o fator original promete surpreender o público e o departamento comercial. Eu não boto minhas fés muito no Estrela da Casa, né? Não sei se vai dar certo. Segundo informações apuradas e obtidas com exclusividade pela União do Entenimento, a nova aposta será um dos maiores investimentos e iniciar as reformas no espaço onde está bem realizado o BBB. As inscrições foram abertas e as movimentações internas para fechar com os anunciantes segue a todo vapor. Sobre a prestação de Ana Clara Lima, o formato musical conta também com o dia a dia dos aspirantes cantores que buscam por um espaço no mercado fonográfico. Procuramos assessoria de imprensa da TV Globo na tarde desta sexta-feira, no caso, o N1, tá, gente? E não tivemos resposta. Vale lembrar que o FAM, exibido entre 2002 e 2005, teve o mesmo formato e saiu do ar devido ao desgaste e baixa audiência nas tardes de sábado. O Estrela da Casa tem direção artística de Craigson, Eduardo Marcelo e Rodrigo Dourado, e produção de Maiana Timone e direção geral de Gênero do Boninho. A atração será exibida na Globo e terá desdobramentos no Multishow e no G-Show, além de ter um confinamento transmitido 24 horas pelo Globo Prey. Olha só, gente, eu acho interessante a Globo ter um formato original, né? Eu acho isso interessante. A gente viu que ano passado a Record criou A Grande Conquista, que eu sei que o José Rubens de Bocha tira sarro, mas é uma tentativa interessante. Eu acho que quanto mais original você ter e menos comprado, eu acho melhor, porque mostra que tá tendo uma produção, tá tendo gente pensando. Tudo bem que essas produções originais sempre são um repeteco das mesmas coisas que a gente já viu um milhão de vezes, só que de uma forma diferente. No caso aqui, o Estrela da Casa, que parece muito com o Fama, né? Que é um programa mais antigo aí da Globo, né? Nesse mesmo tipo de formato de reality show de confinamento com música, inclusive estreou no mesmo ano do Big Brother, né? 2002, né? Enfim, acredito que poderia ser interessante eles tiverem resgatado o próprio Fama, mas acho que o Fama era um produto comprado, né? E aí já é um produto original. Enfim, boa sorte pro Estrela da Casa. Mas é normal isso mesmo acontecer, sabe, gente? Já recorre e utiliza aquela casa ali da Fazenda pra Pire o Campo ou pra Grande Conquista. Então, é sempre mais do mesmo. Agora eu acho que vai ficar um pouco apertado reformular aquela casa, viu, gente? Porque, tipo, o Estrela da Casa acho que vai até outubro. De outubro até janeiro, ou seja, eles têm dois meses pra construir tudo aquilo que eles têm que construir pro Big Brother. Eu não sei você, gente, mas eu acho que já passou da hora do Big Brother ganhar um lugar novo dentro da Globo. Sabe, eu acho que o Big Brother é um lugar muito fechado, muito pequeno. Sabe, tudo bem que as casas são lugares fechados e pequenos, mas eu acho que, sei lá, deveria ter mais quarto, deveria ter mais espaço, sabe? Sei lá, eu acho que a Fazenda, nesse sentido de ser Rubens, é melhor que o Big Brother. Tava até falando isso com minha mãe, minha mãe concordou. Que em a Fazenda você se estressa, sim, né? Tem muitas brigas, muitas discussões, mas só que lá você tem os bichos pra cuidar, você tem as suas tarefas, você tem também a Casa da Árvore, você tem aquele monte de grama, de coisa verde, que traz uma sensação de paz, de alívio, de respiro. O Big Brother, não, isso tudo é feito pra estressar você. Porque você sai do quarto, você vê a pessoa que você não quer ver. E na Fazenda, não. Se você quiser passar a tarde, o dia todinho ali, ó, do outro lado, só entrando na casa pra beber uma água, pegar uma comida, é bem menos estressante. Eu acho que a Fazenda, nesse sentido, ganha do Big Brother, né? Porque você se estressa, obviamente, acredito que bem mais que o Big Brother, mas tem esse ponto, Vaz, que eu acho que é muito curioso. Que é pra, principalmente pra quem já, como eu, mora na roça, né? Tem esse contato com o animal, com essa rotina, eu acho que é menos estressante o confinamento da Fazenda. Enfim, sucesso ao novo projeto da Globo. Curioso isso, né, gente, tudo que eu falei? Quero saber de você. Se pretende assistir o Estrela da Casa, comenta aqui. Ou você vai ver a Fazenda 16, ou os dois. Me conta.